O vídeo já vai começar, mas antes não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Deus, no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Marcos capítulo 16 Marcos capítulo 16 Passado o sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco E ficaram surpreendidas e atemorizadas Ele, porém, lhes disse Não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado Ele ressuscitou Não está mais aqui Vê de lugar onde o tinham posto Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro Que ele vai adiante de vós para a Galiléia Lá o vereis, como ele vos disse E saindo elas, fugiram do sepulcro Porque estavam possuídas de temor e de assombro E de medo, nada disseram a ninguém Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana Apareceu primeiro a Maria Madalena Da qual expelira sete demônios E partindo ela, foi anunciá-lo a aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus Se achavam tristes e choravam Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela Não acreditaram Depois disso, manifestou-se em outra forma A dois deles, que estavam no caminho para o campo E indo eles, o anunciaram aos demais Mas também a esses dois Eles não deram crédito Finalmente Apareceu Jesus aos onze Quando estavam à mesa E censurou-lhes a incredulidade E dureza de coração Porque não deram crédito Aos que o tinham visto já ressuscitado E disse-lhes Ide por todo mundo E pregai o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado Será salvo Quem porém não crer Será condenado Esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem Em meu nome expelirão demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se alguma coisa mortífera beberem Não lhes fará mal E se impuserem as mãos sobre os enfermos Eles ficarão curados De fato, o Senhor Jesus Depois de lhes ter falado Foi recebido no céu E assentou-se à destra de Deus E eles tendo partido Pregaram em toda parte Cooperando com eles o Senhor E confirmando a palavra Por meio de sinais Que se seguiam Amém Eu quero pensar um pouco com vocês Irmãos sobre o tema As sete mensagens Da ressurreição A Bíblia diz que Jesus Cristo Foi crucificado Na sexta-feira Às nove horas da manhã E ali naquele patíbulo de horror Naquele leito vertical da morte O Senhor Jesus Cristo Ficou até às três horas da tarde Quando entregou o seu Espírito ao Pai E morreu Na cruz o Senhor Jesus Cristo Proferiu sete palavras Transformando aquele cenário De pavor e vergonha No instrumento para a glória de Deus Abrindo para nós As cortinas da eternidade A primeira palavra Foi uma oração ao Pai Pai, perdoa-lhes Porque não sabe o que faz A segunda palavra Foi uma palavra De graça e perdão Quando Jesus disse Para aquele que estava À sua direita Arrependido Na última hora Em verdade te digo Que hoje estarás Comigo no paraíso A terceira palavra Foi uma palavra De solidariedade Solidariedade E responsabilidade filial Quando disse para Maria Sua mãe Mulher Eis aí o teu filho Filho Eis aí a tua mãe A quarta palavra Foi uma palavra De desamparo Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? A quinta palavra Foi de sofrimento agônico Tenho sede A sexta palavra Foi uma palavra De vitória Está consumado A sétima palavra Foi uma palavra De rendição Pai nas tuas mãos Eu entrego O meu espírito E Jesus morreu E Jesus foi sepultado Mas no primeiro dia Da semana Jesus que estava Nas entranhas Da morte Arrancou Aguilhão da morte Matou a morte E ressuscitou Vitoriosamente Inaugurando A imortalidade E esta verdade Magna É anunciada Aqui nesse texto E preciso lhes dizer Que as melhores Notícias Que o mundo Pode ouvir Vieram do túmulo Vazio de Jesus A morte Foi vencida A morte Não tem a última palavra A morte Foi tragada Pela vitória E hoje Nós podemos Crer no amanhã Porque Jesus vive Nós também Viveremos Meus amados irmãos A primeira verdade Ou a primeira mensagem Da ressurreição Proclama Que os Excluídos São Privilegiados Chama a sua atenção Para o verso Primeiro Passado o sábado Maria Madalena Maria Mãe de Tiago E Salomé Compraram aromas Para irem Embalsamá-lo Veja o verso Seis Ele porém Lhes disse Não vos atemorizeis Buscais A Jesus O Nazareno Que foi crucificado Ele ressuscitou Não está mais aqui Veja o lugar Onde tinha um posto Veja o verso nove Havendo ele Ressuscitado De manhã cedo No primeiro dia Da semana Apareceu primeiro A Maria Madalena Da qual Expelira Sete demônios Notem que Jesus Ao ressuscitar Não apareceu primeiro A Pedro Não apareceu primeiro A João Não apareceu primeiro Aos discípulos Não apareceu primeiro As autoridades Religiosas De Israel Jesus Ressuscitou E apareceu Primeiro A Maria Madalena As demais Mulheres Da Galileia Naquele tempo O testemunho Da mulher Não era aceito Nas cortes E Jesus Vira a mesa Da história E Jesus Altera o cronograma Dos homens E Jesus Aparece em primeiro Lugar Aquelas que eram Excluídas Aquelas que não Tinham na época A liberdade Ou direito De serem Representantes Diante de uma corte E o Senhor Jesus Então aparece Aquelas que eram Excluídas Porque embora Excluídos pelos homens Mas são recebidas Com prioridade No reino De Deus Até porque Essas mulheres Da Galileia Foram aquelas Que mais expressaram Devoção a Jesus Quando você lê No evangelho de Lucas Capítulo Oito A partir do verso Três Foram essas mulheres Maria Madalena Joana Susana E muitas outras Que bancaram Financeiramente O ministério Itinerante De Jesus Foram essas Mulheres Que quando Jesus Subiu para Jerusalém Corajosamente Sabendo que ele Ia para morrer Subiram com ele Foram essas Mulheres Que quando ele Foi crucificado Os discípulos Se acovardaram E fugiram Exceto João Mas essas Mulheres Estão lá Quando Jesus Foi crucificado Quando Jesus Foi sepultado Não consta Nem que João Estivesse presente No sepultamento De Jesus Mas essas Mulheres Estavam lá Vendo onde E como Ele Foi sepultado No primeiro Dia da semana Não foram os discípulos Nem Pedro Nem João Nem os demais Que foram ao sepulcro De Jesus Para levar perfumes Foram estas Mulheres E estas Mulheres São as primeiras Testemunhas Da ressurreição Estas mulheres São as primeiras Pregoeiras E mensageiras Da vitória De Cristo Sobre a morte Estas mulheres Excluídas Pelos homens São privilegiadas Por Jesus Porque no reino De Deus Os excluídos São privilegiados Louvado seja Deus Segunda mensagem Que esse texto Nos apresenta Da ressurreição É que Esta mensagem Da ressurreição Proclama Que os caídos Podem ser levantados Olha comigo Versículo 7 Mas e de dizer Aos seus discípulos E a Pedro Que ele vai adiante De vós Para a Galiléia Lá o vereis Como ele vos disse Notem que Jesus está dizendo isso E ele não Prioriza Pedro Ele não diz aqui O anjo não diz Mas e de dizer A Pedro E a seus discípulos A ordem Aqui é importante E de dizer A seus discípulos E a Pedro Mas por que isso Uma vez que Pedro era discípulo Por que isso Uma vez que Pedro sempre Veio Como o primeiro nome Da lista Dos discípulos Porque essas alturas O Pedro Não se sentia Mais discípulo O Pedro Que havia dito Para Jesus Quando desciam Do cenáculo Para o Getsemane Ainda que todos Te abandonem Eu jamais Por ti darei Minha vida Eu estou pronto A ir contigo Para a prisão E para a morte E esse mesmo Pedro Que devota Fidelidade incondicional Esse mesmo Pedro Que se julgava Melhor E mais valente E mais fiel Do que os demais Colegas Este mesmo Pedro Que é capaz De pegar uma espada E decepar A orelha do mal É o Pedro Que se acovarda É o Pedro Que nega Jesus É o Pedro Que jura Que não conhece A Jesus É o Pedro Que blasfema Dizendo Eu não sei Quem é este homem E agora Este Pedro Está acuado Pelo próprio medo Pedro Petros Fragmento de pedra É apenas pó Ele é uma contradição Ele é uma mentira Ele é um fake news Ele te diz O melhor E é o pior Se diz o primeiro E é o último E nesse momento Irmãos Quantas pessoas Que um dia Na caminhada da vida Fracassaram Que mesmo crentes Sinceros Verdadeiros Mas confiando em si Tropeçaram Quantos que talvez hoje Estão manchados Pela dor De terem tropeçado De terem caído De terem envergonhado O nome de Cristo De terem negado O nome de Cristo De estarem completamente Arruinados Pelas circunstâncias da vida Pedro não se sente discípulo Pedro Negou a si mesmo Pedro negou o seu Senhor Negou a sua fé Negou o seu discipulado Negou o seu apostolado Pedro desistiu de Jesus Mas Jesus não desistiu de Pedro Bendito seja Deus Porque hoje o Senhor Jesus Está aqui também Para levantar o caído Para dar uma nova chance Para dar uma nova oportunidade Para ter você Para ter você a possibilidade De um recomeço Talvez você Vem aqui hoje Com o coração apertado Talvez você Tem caído Reiteradas vezes Talvez você Tem negado a Jesus Repetidas vezes Talvez você Olha para dentro de vocês Meu Deus Eu não tenho mais jeito Para mim não tem mais saída Para mim não tem mais solução Pois Jesus está aqui hoje Para restaurar a sua vida Jesus está aqui hoje Para botar você de pé Jesus está aqui hoje Para perdoar você Apagar o seu passado E dar a você uma nova chance Daqui para frente Para você ser um instrumento Nas suas mãos Esta é a mensagem Da ressurreição Bendito seja o Senhor Qual é a terceira mensagem Da ressurreição A ressurreição Proclama a gênese De uma nova criação Olha comigo por favor O versículo 2 E muito cedo No primeiro dia da semana Ao despontar do sol Foram ao túmulo Versículo 9 Havendo ele ressuscitado De manhã cedo No primeiro dia da semana Apareceu a primeira Maria Madalena Da qual Expelira Sete demônios Vejam vocês Que Deus começou a criação No primeiro dia da semana E conclui a criação No sexto dia da semana E descansa No sétimo dia Da semana Mas agora O Senhor começa A nova criação Também no primeiro Dia Da semana É por isso Meus irmãos Que nós estamos aqui No domingo Primeiro dia da semana O dia do Senhor Quando Deus Começa uma nova ordem Quando Deus Começa Um novo tempo Quando Deus Hoje está Estando aqui É uma nova criatura Em Cristo Um novo mundo Começou O domingo É este dia Da celebração O domingo É este dia O dia do Senhor O domingo É este dia Em que Jesus Cristo Venceu a morte Matou a morte E ressuscitou Como primícias Como primícias Os que dormem É por isso Que nós adoramos Ao Senhor No dia do Senhor Notem vocês Jesus ressuscitou No primeiro dia Da semana Jesus Apareceu Aos seus discípulos No primeiro dia Da semana Jesus Apareceu A João Na ilha de Pátimos No primeiro dia Da semana A igreja cristã Se reunia Para celebrar a ceia No primeiro dia Da semana Você e eu No primeiro dia Da semana O dia do Senhor Estamos aqui E porquê Que nós estamos aqui É porque Jesus Ressuscitou Se Jesus Não tivesse ressuscitado Não haveria História Para contar Não haveria Redenção Para nós Não haveria Perdão Para nós Não haveria Cântico Dos nossos lábios Não haveria Vida eterna Para nós Não haveria Céu Para nós Ele ressuscitou Uma nova ordem Foi inaugurada E por isso Você e eu Estamos aqui hoje Para adorar O Rei da Glória O Senhor Jesus Cristo Aquele que começou Uma nova história Na nossa velha história Mas há uma quarta verdade Que eu gostaria De trazer aqui A mensagem Da ressurreição A ressurreição Proclama Que o cristianismo Não é apenas Uma instituição Uma instituição Que o cristianismo Não é apenas Um credo Que o cristianismo É na verdade Um movimento Olha comigo Versículo 7 Por gentileza Mas ide Dizei a seus discípulos E a Pedro Que ele vai adiante De vós Para a Galiléia Preste atenção Ele vai adiante De vós Para a Galiléia Lá o vereis Como ele vos disse Notem A liderança A liderança de Cristo Ele está Diante de nós Nós não precisamos Temer o amanhã Porque ele está Na nossa frente Nós não precisamos Temer a morte Porque já venceu a morte Nós não precisamos Ter medo do julgamento Porque ele já nos Declarou justificados Diante do seu trono Nós não precisamos Ter medo dos horrores Do inferno Porque quem está em Cristo Não entra em juízo Mas já passou Da morte para a vida Nós não precisamos Ter medo da eternidade Porque ele está lá Na eternidade Nós não precisamos Ter medo Da caminhada da vida Porque ele vai A nossa frente Nós seguimos O Cristo vencedor Nós seguimos Aquele que é o caminho A verdade e a vida Nós entramos Por aquele que é a porta Nós não precisamos Ter medo Porque ele está indo A nossa frente Louvado Seja Deus Nós não pertencemos Apenas a uma instituição Nós pertencemos A um movimento Porque o nosso Senhor Está indo Liderando A nossa frente Ele sempre está conosco Ele sempre nos lidera Ele sempre nos guia Ele sempre nos acompanha Mas irmãos queridos Há uma quinta verdade Há uma quinta mensagem Da ressurreição A mensagem da ressurreição Proclama A transformação Da rotina Numa celebração De encontro com Jesus Ainda o versículo 7 Prestem atenção nisso Mas e de dizer Os seus discípulos E a Pedro Que ele vai adiante de vós Para a Galiléia Lá o vereis Vamos entender isso aqui Galiléia Era o local Onde esses discípulos Moravam Todos eles Eram da Galiléia Exceto Judas Iscariotes Que já Em essas alturas Havia suicidado Por ter traído Jesus E não se arrependido Galiléia Aqui É mais do que Um lugar físico É mais do que Uma geografia Galiléia Era o local Onde eles viviam Onde eles Trabalhavam Onde eles Se relacionavam Eu quero dizer Para você Que o Cristo Ressurreto Ele se encontra Conosco Não apenas No templo Ou nós nos reunimos Aqui no domingo Ou de outros Da semana Para adorar Jesus Jesus não se encontra Conosco Apenas Numa conferência Especial Num retiro Especial Num acampamento Especial Jesus Vai ao nosso Encontro E vem ao nosso Encontro É lá na nossa Galiléia É lá no seu Escritório É lá na sua Empresa É lá no seu Hospital É lá no seu Comércio É lá dentro Da sua casa É lá na sua Cozinha É lá onde você Trabalha É lá onde você Se relaciona É lá onde você Tem luta É lá onde você Tem angústia É lá onde você Tem dor O Senhor Encontra com você É no cotidiano Da sua vida É na rotina Da sua vida É lá mesmo E Ele vai encontrar Com você lá Para curar você Para restaurar você Para trazer esperança Para você Para trazer um novo Cenário na sua vida Diz a Escritura Que quando Pedro e os seus Discípulos Seus colegas Quando discípulos Foram para a Galiléia Jesus não estava lá E Pedro disse assim Para os seus colegas Eu vou pescar Acabou para mim Vou voltar para o passado Vou voltar para as redes Vou voltar para a minha empresa Pesqueira Acabou para mim o meu sonho Não tem mais futuro Não tem mais esperança Para mim E diz a Bíblia Que naquela noite Eles não pegaram Nenhuma piaba A noite inteira Trabalhando e nada Estão retornando Já de manhãzinha As redes vazias Coração empapuçado De dor E diz a Escritura Que lá na praia Tem alguém Que eles não sabem Quem é Eles estão A cem metros Da praia E este estranho Que está do lado de cá Pergunta para eles Assim Filhos Tens aí Alguma coisa De comer E eles responderam Não E o desconhecido Para eles Diz assim Lançai a rede A direita do barco E achareis E João Talvez mais sintonizado Com as coisas espirituais Do que Pedro Troveja Nos ouvidos De Pedro O Pedro É o Senhor Ele chegou Ele veio Ao nosso encontro E diz a Escritura Que depois Que eles lançam As redes E Do lado direito Em obediência a Jesus 153 grandes peixes Começam a pular Então O Pedro Está consciente De que é Jesus E larga o barco As redes Os peixes E vai ao encontro De Jesus E Jesus Arma o cenário Da queda de Pedro Armando ali Um braseiro Porque só tem Dois lugares No Novo Testamento Que tem a palavra Braseiro Foi onde Pedro Negou Jesus E onde Pedro Foi restaurado Por Jesus Para Jesus curar A psique de Pedro Para Jesus curar As memórias de Pedro Para Jesus curar Os traumas de Pedro Para dizer Ô Pedro Eu botei esse braseiro Aqui meu filho Para você lembrar De uma coisa Na mesma geografia Que você caiu Eu vou levantar você No mesmo cenário Que você me negou Você vai ter oportunidade De me confessar No mesmo lugar Que você foi derrotado Agora você vai ser Vitorioso Aqui eu quero trazer Uma nova esperança Para você Um novo recomeço Para a sua vida Sabe porquê Pedro? Porque a minha graça É maior que o seu pecado O Senhor Está vindo hoje Ao seu encontro Aí na sua intimidade Aí na sua geografia Aí na sua vida Aí no seu casamento Aí na sua família Aí na sua parentela Aí no seu trabalho Para levantar E restaurar a sua vida Ele vem ao nosso encontro Ele vem ao nosso encontro É na nossa Galileia No cotidiano Para nos encontrar Mas há uma sexta lição Que eu gostaria de partilhar A sexta mensagem da ressurreição A mensagem da ressurreição Proclama Meus irmãos Que a vitória Sobre a morte É lidar sempre Com o sobrenatural Na naturalidade Da vida Olha comigo Versículo 8 Por favor E saindo elas Fugiram do sepulcro Porque estavam possuídas De temor E de assombro E de medo Nada disseram A ninguém Eu acho isso maravilhoso Sabe porquê? Um Cristo morto Não produz impacto Em ninguém Um Cristo vencido Pela morte É digno de dó De comiseração Um Cristo Esquálido Caquético Preso Numa cruz Não pode salvar Nem ele mesmo Mas o Cristo vencedor Que matou a morte Que triunfou Sobre a morte Que triunfou Sobre o diabo E seus acéclas Que dá vitória A você Ele produz assombro Temor Ele impacta a vida E você Você agora pode perceber Que nesse Confronto com o poder De Jesus Que opera milagres Que cura enfermos Que acalma as tempestades Que levanta o morto Da sepultura Lidar com esse Cristo É lidar com seus milagres Que milagres? As transformações profundas O morto Ressuscita O endemoniado Que tem sete demônios É liberto Aquele que estava arruinado Pela vida É recuperado Por ele Aquele que estava perdido É encontrado Aquele que estava morto Revive Aquele que não tinha esperança Nenhuma Encontra razão Para a vida Hoje Esse Cristo vitorioso Todo poderoso Está aqui Para impactar a sua vida Para mudar a sua história Para mudar O cena Do seu cotidiano Para virar a mesa Da sua vida Para mudar o placar Do jogo Da sua história Ele causa assombro Porque com ele Caído e levantado O covarde Vira herói E o fugitivo Se apresenta Para fazer a obra de Deus Até os confins da terra Bendito Seja o Senhor Mas eu quero concluir Com a sétima mensagem Da ressurreição A sétima mensagem Da ressurreição Meus irmãos Mostra para nós Que a morte Não tem A última palavra Olha comigo O versículo De número 6 Aquelas mulheres Foram ao sepulcro Vamos ler primeiro O versículo 6 Ele porém Lhes disse O anjo disse As mulheres Não vos atemorizeis Buscais a Jesus O Nazareno Que foi crucificado Ele ressuscitou Não está mais aqui Vede o lugar Onde o tinham Posto Vejam vocês Que No versículo primeiro Que essas mulheres Compraram aromas Para irem Embalsamá-lo Quando você lê No registro bíblico De De João Foram comprados Cem libras De bálsamo De um guento Para ungir o corpo de Jesus Ou seja José de Arimatéia E Nicodemos Compraram 25 quilos De um guento Para Preparar o corpo de Jesus Para a sepultura Mas essas mulheres Que estavam vendo Onde e como Ele foi sepultado Quiseram fazer um trabalho melhor Com mais excelência Quiseram demonstrar O mesmo amor Que demonstraram em vida Demonstrar também na morte E bem cedo Elas foram Ao sepulcro O cenário Era de amor De gratidão De devoção Mas de tristeza Elas estavam indo Ungir um corpo morto Sem vida E elas vão Com uma preocupação Quem vai rolar a pedra Os estudiosos Da época Dizem que essa pedra Precisava de 20 homens Para rolá-la A pedra A pedra era grande A pedra era grande E O versículo 3 Diz Diz umas às outras Quem nos removerá A pedra Da entrada do túmulo E diz o verso 4 Olhando Viram que a pedra Já estava removida Pois era Muito grande Precisava de 20 homens Para rolar a pedra E elas estão indo Com perguntas Com interrogações Elas querem Devotar A sua amizade O seu carinho O seu afeto A sua gratidão A Jesus Quando elas chegam A pedra enorme Já tinha sido removida Elas entram O túmulo está aberto Elas chegam O túmulo está vazio Elas olham Do lado direito Tem um anjo Um anjo E o anjo pergunta Para elas O que vocês vieram Fazer aqui Procurar entre Os mortos Aqui está vivo O anjo diz para elas Eu sei Não vos atemorizeis Buscais a Jesus O Nazareno Que foi crucificado Era morte Dominando Era morte Com as suas garras Detendo o filho de Deus Mas diz a escritura No salmo 16 Que não veria corrupção E então O Senhor Deus Através do seu filho Entra lá Nas entranhas da morte Na casa da morte No pavilhão da morte No santuário da morte E Jesus então Mata a morte Arranca o aguilhão da morte Arranca o poder da morte Vence a morte E ressuscita E quando Ele ressuscita Ele ressuscita Como primícias Dos que dormem Quando Ele ressuscita Ele está dizendo Para você e para mim Agora você não precisa Mais ter medo da morte Agora você pode dizer Como Paulo Onde está a morte A tua vitória Onde está a morte O teu aguilhão Tragada foi a morte Pela vitória A morte não tem mais A última palavra O túmulo gelado Não é o nosso último endereço Agora para nós A morte não é mais Uma tragédia Morrer É lucro Morrer É partir para estar com Cristo O que é incomparavelmente melhor Morrer É deixar o corpo E habitar com o Senhor Agora os que morrem no Senhor São bem-aventurados Louvados seja o Senhor A morte foi vencida Meus amados Agora O que tem a ver isso Com você e comigo É que esta mensagem Precisa ser proclamada As mulheres foram aos discípulos E eles não acreditaram Nas mulheres Aí os dois caminhantes de Emmaus Tiveram em conta também com Jesus E vieram contar para os discípulos E eles não acreditaram também E aí Jesus apareceu para eles E censurou a incredulidade deles E agora Jesus Prova para eles Que está vivo E diz para eles Assim Ide por todo mundo E pregai o Evangelho A toda criatura O Evangelho É uma pessoa O Evangelho É Jesus E você que creu no Senhor Jesus Você que foi restaurado por Jesus Não pode agora guardar Esta mensagem só para você Você não pode se acovardar Você não pode calar a sua voz É hora de você se levantar Na sua casa Na sua parentela Na sua vizinhança No seu trabalho Na sua escola Nos seus contatos E mostrar ao mundo Esta mensagem Que Jesus ressuscitou Que Ele está vivo Que Ele reina Que Ele salva Que Ele perdoa Que Ele liberta E que Ele vai voltar Leve esta mensagem Pode ter certeza Aqueles que saem Levando esta mensagem Tem a promessa De que os sinais Vão acompanhar Os sinais Vão acompanhar Deus vai dar poder É só ler o livro de atos E tudo aquilo que está escrito Aqui aconteceu Para aqueles que saíram E pregaram A palavra de Deus Vai ser confirmada Com poder Para aqueles que saem E pregam Porque o Deus Todo poderoso Que está vivo Que está no trono Que governa a igreja Que governa a história Que dirige as nações Está com a sua igreja E na medida Que a igreja vai Ele vai com a igreja Cooperando para a igreja Com a igreja Para que a glória de Deus Se manifeste Para que os perdidos Sejam salvos Para que a glória de Deus Se manifeste salvadoramente Na vida das pessoas Então É hora da igreja Se levantar E agir Vamos ficar em pé E vamos orar A mensagem A mensagem Da ressurreição Os excluídos São privilegiados Os caídos São levantados Um novo tempo Uma nova criação Acontece O cristianismo É um movimento E você A religião Pertence à religião Do caminho E você está seguindo A Cristo A rotina É transformada Num cenário De encontro com Cristo O sobrenatural Acontece na naturalidade Da vida E a morte Não tem mais A última palavra Essa é a grande mensagem Do domingo Essa é a grande mensagem Que Jesus venceu a morte E Ele está aqui conosco E Ele cuida de você E cuida de mim Talvez você está abatido Como Pedro estava E hoje Jesus quer levantar você Talvez você Talvez você foi excluído Como estavam as mulheres Da Galileia E Jesus hoje Quer colocar honra Na sua vida E fazer de você Testemunha da sua ressurreição Talvez a sua vida É de rotina amarga E difícil E Jesus quer encontrar você Lá nessa rotina sua Talvez você está com medo De morrer E Jesus está dizendo para você Olha Não precisa ter medo não Porque eu já passei por isso Já enfrentei a morte Já matei a morte E agora você Não mais Vai ser retido Pelas garras da morte Ó Deus Eu te peço Em nome de Jesus Que tu apliques esta palavra Ao coração do teu povo Que tu geres esperança Convicção Alegria Salvação Vida eterna Nesta manhã Senhor Que a tua glória Se manifeste neste lugar E que o poder Do Cristo ressurreto Quebre algemas Liberte cativos Cure enfermos Salve os perdidos E que hoje Nesta manhã Tua glória Enche esta casa Nós oramos Com gratidão Em nome de Jesus Aleluia Amém Amém